Quem foi que posso errar no contínuo de achocolatona? Oliver Quem foi? Eu tava com fome, mas o baguete errar Achocolatado é industrializado, me importar, terra natural Você já viu alguém com a terra? Vou falar pra vocês, se vocês virem o catnap Fiquem paradas em um cantinho que ele não vai ver vocês Você tá me vendo? A Rafa vai ser a primeira a morrer Perdeu maluco, passa o celular Tá beleza, anota aí É 99959 Chega nesse bolo Perdeu maluco, passa o celular Que celular, mano Oxi, me passa essa cadeira então Que cadeira Seguinte maluco, passa o dinheiro Eu não tenho nada, cara Tu não tem um real Eu não tenho Quer saber de uma coisa, ó Toma 50 conto e vai embora Pô, valeu, hein, tava desprecisando Aceite dar aula pra essa sala Que ninguém cala a boca Oxi, senhora, mas nós não tavam falando nada Cala a boca, Natasha Ô, filha, fala baixo, tá? Que aqui não é só os cachorros, não Ué, que é? É isso mesmo, filha Primeiramente, você nem ensina nada Segundamente, você não fica falando da sua vida E não passa a matéria Então a culpa não tá só de nós Que quando nós quer aprender Você também não tá ensinando Que a faxineira não luta Karate Porque ela já luta com a poeira Amor, descobri por que eu sou feia Sério? Por quê? Não, amor, não, não, não Não foi o que eu quis dizer Não, não Cê é linda, cê é maravilhosa O que vocês estão fazendo aí? Jogando, mãe? Oi, tia E o quarto? Já limpamos E a louça? Já lavamos E a carne? Já tiramos E as roupas? Já dobramos Cadê o meu todinho? Ele estava na geladeira Como eu fui pegar ele Ele não estava lá Eu sei que você pegou Então, antes do tempo acabar Você vai ter que procurar meu todinho E se você não achar Você vai voar Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Final de ano Chegou Olha só Olha só as casinhas Tudo sendo pintadas Aqui na rua O que foi? Olha essa daqui O que tem? Toda para pintar Quem mora aqui é o imundo Fala assim não Quem mora aqui é o prefeito Dona Dalva Dona Dalva? Mas rapaz Dona Dalva Meu prefeito vai ter a casa Mais linda da rua Nossa, você é muita babona Apaga esse vídeo agora Fala o alfabeto mais rápido que eu Desafio aceito A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T O alfabeto Sério Piquelo de Hot Wheels Eu tinha Me dá bembônia E eu tinha dado para a criança Que toma Para de mandar essa barça Eu estou ficando com medo Até para quem O cachorro O que foi? O que são essas crianças Na minha sala? Crianças, ué Disse, eu sei Então por que perguntou? Então favela Cadê dinheiro Tem alguém Você está gravando? Eu sou da igreja Nós somos os rios da favela Eu sou muito pobre E eu sou tiktoker Preciso de terapia Nós somos os rios da favela E bora no cinema? Fazer o que lá, Dona? Churrasco Vamos fazer churrasco Não, o grosso É que filme Tubarões assassinos Ah, e falar sobre o que? Uma anta Uma anta que queria ser palharina Tá passando mal Quer que eu fale com a professora? Não Não precisa Ó, brasileira Tá morrendo aqui, ó Como que era antigamente, Indelili? Antes de você ficar famoso Então, antigamente eu era humilhado Todo mundo tirava sarro de mim Ninguém gostava de mim Hoje em dia também E você tem mais algum talento em Indelili? Além da comédia? Sim, cara, eu também sei tocar violão Quer ver? Não Desista Hoje Desista amanhã 4 mais 4 5 Acertou 11 mais 3 3 Acertou 1 mais 1 2 2 mais 2 3 7 com 7 7 Acertou Miserável 3 mais 3 17 Acertou 5 mais 6 16 Acertou 1 mais 1 2 2 mais 2 3 Acertou 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 6 5 5 6 7 8 10 11 12 13 13 14 15 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 23 23 24 24 24 25 25 25 24 29 30 30 30 31 31 32 32 33 32 33 33 Quer ir lá cagar na cama dele? O sonho é ganhar 20 mil por mês, igual o meu irmão. Seu irmão ganha tudo, ele? Não, é o sonho dele também. Chama o boi. Chama o boi. Papai? Soldado 22? Senhor! Soldado 23? Senhor! Soldado 24? Presente! Fala alto, soldado! Alto! Fala grosso, soldado! Grosso! O que você é, soldado? Você ficou famoso por causa do BenTV, qual que é o seu nome? E de que série que você é? Há quanto tempo você tá aqui na escola? Como você se sente tendo atingido um milhão de deseleação no TikTok? Tão usando saia! Ué, do que você tá falando, Tadano? Eu sou uma garota, é claro que eu uso saia! Você quer namorar comigo? Nem vai dar, eu sou homem também. Meu Deus, o cachorro é baixado. O cachorro é baixado. O cachorro é baixado. Tô bravo. O cachorro é baixado. O cachorro é baixado. Juro que eu gelei, eu congelei, eu travei, eu paralisei. Eu não consegui olhar pro lado. Eu fiquei paz, eu fiquei branca, eu fiquei fria. Vendo isso aqui, ó. Por que que você não falou nada da minha dancinha? Tá vendo isso aqui? Tô. Isso aqui é tu dançando. Tu parece um poste, menina. Se ajeita. Dança direito, vai, manda dancinha. Dança. Dança, vai. Uh-oh, sent in the rednecks. All of them spinning round and round. Round and round, we going round there. We going round and round, we going round there. We going round there. All right, pull your hatchets. Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. Não vai, não vai, não vai, não vai. Cantando essa besteira, tu é crente. Mano, não é desviado. Não dá, tu vai. Jesus tá vendo, meu amado. Aleluia. Olá, Lartixa. Olá, acho que já tô aqui, né? Olá, Ketitay. Olá, Ketitay. Olá, Ketitay. Oi, Tokitay. Caguei pra você. E eu vou ganhar de vocês. Eu vou ganhar de vocês. Calma, por favor. Acreditem. Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida. Ketitay, Chopper. O que eu tô sem fazer? Cadê? Me mostra. É que hoje vai ter festinha aqui dentro do... Nossa, que incrível. Mas você me acordou pra isso? Uh-huh. A vida do pai solteiro. Eagle. You're not eagle. You're not eagle, man. I'm a eagle. Dola, imagina que você tá sendo perseguido por um leão. Não é a primeira coisa que você faz. A primeira coisa que eu faço, eu paro de imaginar o é. Eu quero sair daqui. Eu quero a minha mãe. Eu quero x-studo com frita. Buddy. You want the cheese and fool? Oh, my God. I just wanted to know if you wanted the cheese. I just wanted to know if you wanted the cheese. Ah, e o teu pai? Também não é teu pai? Como assim? Morreu atropelado por um trator? E tu não tem um tio, tio, avô, avó? Não, eles morreram tudo atropelado por um trator. Mas o que então tu faz, menino? Ah, eu ando de trator.